Ah, vocês devem ser os tais finappers que o criador falou. Meu nome é Kails SF. Sejam bem-vindos ao vídeo. E como já deve estar sabendo, eu vou responder algumas perguntas de vocês sobre mim. Primeiro comentário de Glamrock Moonwolf. Abre aspas. Oh, ele é fofo. Fecha aspas. É... Eu agradeço o seu elogio. Isso me deixa feliz. Segundo comentário de Thiago Anima. Abre aspas. Vai assim um drone. Fecha aspas. Sim, apesar da minha similaridade com o drone da série Mario Drones, minha forma base é o Cleo Sonic da série Sonic Prime na segunda temporada. Pra ser exato nesse Metal Sonic. Eu vou falar inglês agora pra ela entender, mas eu vou botar a legenda pra vocês entenderem também. Comentário de Glamrock Saja. I want to know when you're posting your videos what's your favorite novel. Well, I'm not a big fan of romance, but if I have a choose... It's Hobbit it. Outro comentário de Saja. I want to see your face so long. I want to see your face so much. This screen is my face, but if you're talking with Sierra's face or creator... This is him. Bem, agora vamos voltar a falar em português. Comentário de Espinel X. Abre aspas. Um pouco magro, não é? Fecha aspas. Na verdade, se me deixe... Bem... Rápido. Comentário de Victor Haubein. Olha o comentáriozinho logo. Você gosta de ficar do meu lado? Eu acho que ele quis dizer gostarinho ou algo assim. Então, sou o Lembroni. Eu consegui controlar... N, V, J, U, C, N, I, C, E, T, S, A, Sang, Frio. Hehehehe. Eu sou como se fosse Megatron no universo de Mario Karton. Bem, é o mais diferente deles. Eu sou o Fongrui e não tenho nenhum das frações deles. Foda-se de cons. Bem, eu gostaria já que podemos ser amigos. Como assim me destruir? E se vai ser algum tipo de ameaça? Certeza que não aguardo 10 minutos de porrada comigo. É só me dizer a hora e o lugar. E vou te mostrar que eu sou capaz. Pergunta de Godzilla, Rei dos Games e Gachalai. Abre aspas. O que você acha de nós? Fecha aspas. Acho que vocês devem ser pessoas incríveis. Espero que venceu bem aqui no canal. Bom, esse foi o vídeo. Se você quiser fazer alguma pergunta pra mim ou pra outro personagem no próximo vídeo, deixe no like, se inscreva e deixe seu comentário.